E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo de Reus.TestArmy e hoje a gente vai falar um pouco do Mid Season Brawl, aquela contenda de meio de temporada, acho que é isso que chama. Ela acabou e eu gostaria de falar a análise depois do que aconteceu, eventualmente eu vou pegar alguns jogos, poucos, mas acho que vocês devem ter assistido, se vocês não assistiram, me avisa que daí eu posso até colocar algumas coisas interessantes, mas eu vou falar basicamente o que aconteceu, tipo a evolução dos primeiros dias até onde chegou. E por que isso? Porque é bom que vocês entendam o que foi criado lá e vocês entendam que alguma coisa que foi criada lá, tá? Eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente. Primeiro, pras pessoas que não viram, é bem possível que eu dê algum tipo de spoiler se vocês tem problema com isso, tá? Eu juro que eu vou tentar, mas é bem provável que eu solte alguma besteira. Então, se você não quer spoiler, não veja esse vídeo ou sei lá. Tá, vamos lá. Da fase de grupo até o final, criou-se um metagame, tá? Pra quem não sabe o que é um metagame, metagame é como se fosse uma moda, tá? Por que eu vou chamar de moda? Porque quer dizer que é a melhor coisa a se fazer? Não, tá? Mas é o que os jogadores acreditam ou criaram, criou-se essa melhor forma de jogar naquele momento, ok? Quando eu falo naquele momento, é porque não criou-se nada pra contra-atacar aquilo de uma maneira eficiente. O que que é isso? Então, da fase de grupos até os playoffs e até o final, a gente via basicamente uma coisa acontecendo, tá? Isso a gente viu na final, na semifinal da Winner's Bracket e da Lower Bracket. O que que é isso? A gente tinha basicamente algumas composições. A primeira que eu vou falar é a famosa Vala e Auriel. Isso é uma coisa que os chineses ficaram fazendo, tá? Os coreanos adoravam fazer, mas acabou-se que todo time, eventualmente, em algum momento voltava pra essa estratégia. Significa que você apostava num grupo fechado ou, digamos assim, era sempre Vala, Auriel e mais um suporte. Ele sendo o Uther, ele sendo o Tassadar, tá? Por quê? Porque você cria um super carry, ou seja, uma super pessoa que gera energia ilimitada pra Auriel, no caso a Vala. E com isso você consegue segurar o time inteiro. A partir dessa estratégia, tem algumas ramificações. O pessoal usou o Chain, o pessoal usou o Derraca. Isso não vem ao caso no momento, tá? Mas a base da estratégia é a Vala, Auriel e um outro suporte, tá? Essa é a primeira. A segunda é a que o pessoal chama de Dive, que é o que você pula no time adversário. Essa é a aspas a mais comum. Ficou-se a mais comum. Por quê? Porque com uma execução boa e uma execução rápida, é muito difícil você ter tempo de fazer alguma coisa. Essa estratégia, basicamente, vinha com a Nubarak em primeiro lugar, tá? Ele era, tipo, a chave disso. Porque no momento que você pula, você vai colocar o Cocoon, tá? Aquela teia que ele dá, em uma pessoa e você mata uma. Então, no caso que você tira o suporte e você mata o dano. Você mata a Liming e tira o Uther. Você mata um tanque que não tem muito HP e mata outra pessoa. Tanto faz. Você vai mirar num alvo, tá? Você vai tirar esse alvo da batalha com a teia e você vai matar uma outra pessoa. Em questão de segundos, tá? No momento que a Nubarak pula, digamos o Genji, tá? É isso que eu quero falar. Porque no momento que o Genji veio, ele criou-se uma outra coisa. Porque existe mais uma pessoa pra se pular no time adversário. Porque já tem a Nubarak, já tem, tipo, o Illidan com o Hunt. Sei lá. Agora eu tô... Basicamente eu vou falar esses dois. Mas o Genji, ele adicionou a esse estilo. Ah, o Greyman, isso. O Greyman. Então, ele adicionou-se a esse estilo. Certo? E a gente tem o outro, que é uma coisa que surgiu. Não vou falar que surgiu porque ninguém sabia. Mas ele reapareceu. Tá? Mas a questão é que é o Stitches. Tá? No caso, o Suturino. Por quê? Porque uma delas, você espera... Você fica agrupado. E a Uriel e a Vala são o principal. No caso, a Vala é o principal. Na segunda, você vai... Na hora que você quiser. Na hora que você achar melhor. Você pula nos caras. Tá? E a outra... Você fica esperando o Stitches acertar o gancho. No momento que ele acerta o gancho. Você mata essa pessoa. E a partir daí você tem um 4x5. E aí vai. Certo? Então, é... Eu vou falar que basicamente essas três. Com ramificações nessas três. Ok? E aí... O que eu quero falar também. É que a partir do... Da semifinal pra final. Até um pouco antes. Talvez. Eu gostaria de ter... De falar mais uma coisa. O poder da coordenação dos globais. Então eu vou falar sobre o... Derraca. O Abatur. E um pouco do Faustade. Vou falar um pouco do Faustade. Porque ele não é 100% global. Tá? O Abatur e o... Derraca são. Mas... Especialmente o Abatur. Tá? Porque o que acontece. No momento que você cria-se um... Quando você sai... Quando sai um personagem novo. Então, por exemplo. Saiu o Genji. Saiu o rework do Uther. Outros personagens que aparecem antes. Que já existiam. Que nunca mudaram. Começam a reaparecer. No caso. Especificamente. O Illidan. Quando você fala do Illidan. Você fala... Do Abatur. Não quer dizer que o Abatur só voltou por causa do Illidan. Não. O Abatur é porque... O Genji é um ótimo clone. Tá? Quando sai um personagem. Você tem que pensar. Ele é um... Ele é um bom clone. Um clone pro Abatur. E... Essa potência do global aqui. Você pressiona num lugar. Com o Abatur. Tá? Ele vai estar pegando XP no lugar. E no... E no Teamfight. Vai estar 5x4,5. Vamos chamar de 4,5. Porque ele não é um corpo. Mano. Tem um bicho. Que ele fica... Tá? Então. São basicamente. Essas três estratégias. Que eu falei. Tá? Com a adição dos globais. Tá? E aí você fala. Tá? O que que isso tem a ver comigo? Quase nada. Tá? É isso que eu quero falar pra vocês. Quase nada. Por quê? Porque... Em primeiro lugar. Não é o nosso pet. É o pet da dica. Que também não faz tanta diferença. Porque a gente... Em segundo lugar. Essas coisas são feitas por profissionais. O nível de reação. O nível de... Velocidade. Que as pessoas aplicam certas coisas. É... Monumental. Tá? E mesmo assim. É algo... Que se criou no torneio. Tá? De novo. É muito importante eu falar isso. Porque as pessoas acreditam que o metagame é algo que nunca vai se mudar. Ou... Até vir um pet e não se muda. O que é... 100%... Mentira. E eu vou te falar o porquê. Em um dos jogos da... L5? Acredito que foi. Mas foi... Se não me engano foi L5 contra a Dignito. Na Battlefield of Eternity. Ou... Mito. Deve ter... Acho que foi L5 contra a MVP Black. Eu sei que foi no Battlefield of Eternity. Do mapa dos imortais. É... Em outros lugares já também tentaram fazer isso. A D.Va apareceu como algo pra se resolver essa composição. A primeira. Tá? Vamos chamar essas três. Tinha uma primeira. Que é quem pegava a Anubarak primeiro. No momento que você pega a Anubarak você fala assim. Beleza. Vou ter que pular nos cartas. É assim. Desculpa. Basicamente era assim. Ahm... O que que aconteceu? No momento que você decide pular numa pessoa. Se a D.Va soltar a Defensive Matrix, que é o W dela, nessa pessoa. Todo mundo em volta dela. No caso o Willian ou a Anubarak. Vamos chamar o Gray Man. Vai bater tão menos que essa pessoa não vai morrer. Isso deu certo em uma vez. Eles perderam o jogo. Mas deu certo em uma vez. Porque lembrando que não é só porque você sabe de uma coisa ou porque você pensa uma coisa. É que vai dar certo. Não é só porque essa coisa está certa que ela vai dar certo. Porque existe uma coisa chamada treino. Existe uma coisa chamada execução. Tá? Que nem sempre é muito fácil. Na verdade é a coisa mais difícil. Uma coisa você fala assim. Nossa, minha estratégia em teoria é muito boa. Mas na prática não necessariamente. Tá? Eu vou falar que eu achei. E eu sei que algumas pessoas também sabem. Que acabou ficando muito repetitivo. Não teve muita diversidade de heróis. Isso só aconteceu na fase de grupos. Porque na fase de grupos é isso que estava acontecendo. Cada um dos times chega com uma estratégia. E fala assim. Nossa, nesse patch eu acho que isso é o mais forte. Eu acho que. Digamos que eu venha e falo assim. Eu acho que. Se eu focar. Em uma maioria dos mapas. Em pegar XP global. E depois chegar. Beleza. Aí o outro time fala assim. Não. Eu acho que a Vale Aurel ficou mais forte. Por causa que o Uther tomou rework. Então quer dizer que eu posso pegar o Uther. Pegar Vale Aurel. E vai ser a melhor que tá se dar. Aí uma outra pessoa vai pensando em uma coisa normal. Fala assim. Não. Eu acho que. Sei lá. Gaslow. Sei lá. Mas alguma coisa. Cada um chega com uma estratégia. Porque cada uma das pessoas treinou alguma coisa. E aí eventualmente. Os times vão funilando. Isso. Tá. Pra descobrir qual dessas. Tem sido a mais eficaz. E aí quando chega na fase dos playoffs. Que é alguma coisa decisiva. Você tem que ficar. Ou você acaba ficando. Com a que tá dando mais certo. Por quê? Porque essas pessoas estão jogando por dinheiro. Tá. E elas precisam ganhar. Não é como se você tivesse perdido o jogo. Vou dar um exemplo. É. O time brasileiro mesmo. É. Acabou fazendo uma coisa que por um tempo deu certo. Foi no mapa das aranhas. Que foi. Você pegar o Varian. Você pula numa pessoa. Você dá o Taunt. E acho que era a Liming. Era a Liming e o Gray Man. Isso. Você explodia uma pessoa. É basicamente. Essa comp de dive. Sem o Anubarak. Só que em vez de você. Tirar uma pessoa. Você explode uma pessoa. Digamos que. Foi um. É. Entendeu? Você entendeu? O que acabou dando certo. Não 100% do jogo. É. Não vou falar que é uma estratégia que não dá certo. Claro que dá. Mas acabou que outras coisas. Deram errado pra eles. Tá. Como outros. Como o time da Nômia. É. Pegava a D.Va. Pra tentar dar zone no time adversário. Pra soltar o ultimate. A explosão. No meio do time adversário. Pra separar o time. E matar as pessoas que estão na frente. E o pessoal que tá indo atrás. Só que o problema é que. Se todo mundo viesse pra frente. Você fala. Fuck. Não era pra vocês terem vindo pra frente. Aí desviava do último. A explosão dele. E matava o time da Nômia. Então. Existem várias coisas. Que você tem que lembrar. Que. Que muda. Então. Isso não vai. Isso não deve. Tá. Isso não deve. Mas vai. Afetar a sua Hero League. A sua Team League. Ou seja o que for. E isso não deve. Ser. Dado como. A única estratégia. As únicas estratégias que existem. Tá. São execuções. Muito fortes. Muito boas. E etc. Certo. Aí eu vou falar. Dos globais. Por quê? Porque é uma coisa que todo mundo sabia. Todo mundo sempre soube. E eu venho falando faz uns. Quase. Uns anos. Quase. Quer dizer que. No momento que você tem. Um personagem que é global. Você pode fazer uma coisa. Que. Existem. Eu vou falar aqui no. Ó. Não sei que no League of Legends. Também existe. No Dota. Também existe. Eu vou falar do Dota. Porque é o que eu estudava antes. O que acontece. Vamos pegar aqui. Um. Exemplo. Certo. Então vamos lá. Então digamos que você tenha. O moço número 1 aqui. Do seu time. Aí a gente tem aqui. Tanto faz. Mais. Um. Dois. Três. Quatro. Certo. E do time adversário. Vamos fazer maior aqui. Número 1. Dois. Três. Quatro. Tá. Então o que acontece. Se. A gente tem. Isso serve para qualquer mapa. Tá. Qualquer mapa. Não importa. Qualquer mapa. Não adianta que você fale. O mapa é pequeno. Qualquer mapa. Se você tem. Um. 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 E este cara do top. Vier para baixo. E este cara não tiver global. Automaticamente. Você vai ter 5x4 no bot. Ok. 4. 5x4. Então automaticamente. Você tem vantagem. Instantânea. Porém. Digamos que já esteja. 5x5 aqui. Então. Tem 1. 2. 3. 4. 5 aqui. E aqui tem. 1. 2. 3. 4. 5 aqui. Certo. Agora vamos falar do outro lado. Digamos que tenha 5x5. Se o meu amiguinho aqui. Tá. Se o meu amiguinho aqui. Vier para cima. O que acontece. Vamos pegar o exemplo do Dragon Shark. Eu vou pegar. Este altar. Significa que no momento que eu pego este altar. Eles não vão pegar o dragão. Porque não dá para você pegar o dragão. Só com o altar. Ok. Não sei se vocês sabem. Mas só precisa dos dois. Pá. Beleza. E o que acontece. Este time. Vai pegar XP. No máximo. Vamos fazer em amarelo. De 1 e 2 lenhos. E o time azul. Vai pegar. De 1. 2. 3 lenhos. Ou seja. É sempre o time que tem uma pessoa global. Que instantaneamente. Dita. A velocidade. E onde vai se jogar. Lembrando que eu estou falando de profissionais. Profissionais. Ok. Como você contra-ataca isso? Como que você faz? Ou uma das estratégias. Óbvio que você consegue limpar isso. E depois vazar. Tá. Então você limpou o top. Foi para o mid. Limpou o top. Veio para o mid. Qualquer coisa que você faça. Você vai estar atrasado de um global. É instantâneo. Porque ele clica um botão. E está no top. Está no bot. Você tem que. Você tem que soltar. Ah. Cheguei. Ok. Instantâneo. O que. O que. Se faz. Lembrando que. Bota aspas. Parênteses. Colchete. Tá. O que acontece. Este grupo de 5. Que estava aqui. Eles vão traçar uma linha. E vão. Com. As torres. O forte. E quem sabe o keep. Empurrar. Para. Nisso. Nessa combinação de fatores. Pegar mais XP. Que o indivíduo do top. Isso é uma realidade. Nem sempre. Por isso que. Todos esses. E lembrando que. Você está apanhando de torre. Na teoria. Você está. Você está se colocando em um lugar. Onde. Torre. Forte. Torre. Torre. Equipe. Coisas que te deixam lento. Dão dano. Blá blá blá. Se o outro time. Limpar os cripes. Quem vai estar apanhando é você. O que te dá mais chance. Ainda de morrer. E quem sabe. Você. Dá um passinho. Aí vem um nego. E te puxa. Para dentro da torre. E você morre. Pronto. Automaticamente. Está 4x4. O que é uma situação horrível. Para quem está empurrando. Que você já estava perdendo. XP no top. Ok. E aí. Quem sabe. O menino de cima. Desce. 5x4. Você morre. Porque você já está na frente. E lembrando que. Para levar a torre. Está aqui. Ok. Então. Com a adição de globais. No jogo. Todo personagem. A partir de agora. Com muita movimentação. E global. Vai pesar no jogo. E o Genji. É uma dessas pessoas. Tá. Mesma coisa que a gente chama. O Zeratul. Zeratul. Genji. Nova. Nova e valira. Aspas. Tá. Porque ele não tem tanta movimentação. Com o Zeratul. Mas conta. Porque é invisível. Samuro também. Não é uma coisa. Por que? Eles tem tanta movimentação. Ou estão invisíveis. Vamos contar pelo Genji. Ele também tem tanta movimentação. Que dessa lane. Para esta lane. Ele tem tanta facilidade. De chegar. Que ele é. Um semi global. A gente chama de. Pseudo global. Tá. E esses personagens. São muito fortes. Então assim. O Abatur. Foi uma das coisas. Porque de todos esses. O Abatur é o único. Quando o Derraca está no top. Quando o Derraca está no top. Ele tem que sair do top. Para ir para o bot. Quando o Abatur está no top. Ele também está no bot. Entenderam? Porque o corpo dele está aqui. Empurrando a lane. Não precisa estar aqui. Aqui e tanto faz. Não sei se vocês entendem. O corpo dele está aqui. Empurrando a lane. E a simbiose dele. O chapeuzinho. Está aqui embaixo. Atirando. Ok? E na hora que ele quiser. Ele clica o R. E. Pelo momento da team fight. Ele está no bot agora. E no momento que acaba. Ele volta para o top. Por isso que ele. Foi um dos personagens. Um dos top bans. Na semifinal e final. Porque esses times. Com muita coordenação. Sabem usar o Abatur. Que é algo que eu venho falando. Desde o início. Desse jogo. Você gostando ou não do Abatur. Gostando ou não. Você tem que entender que. De todos os personagens. Ele é o único. Ele é o único. Que tem essa possibilidade. De estar em dois lugares. Ao mesmo tempo. Não com toda a potência. Que você gostaria. Mas na hora que ele precisa. Entendeu? Ele só precisa. Desse alvo. De clone. Que lá. Eles usavam sempre. Ildan, Genji. Sei lá. Alimin, Gremaine. Sempre os mesmos. Digamos. Mas. Você na sua Hero League. Você na sua Team League. Tem uma enorme de possibilidades. Então. Pensa tipo. Jaina. Kaeltas. Mas tá. Todos os outros. Vocês que jogam de Abatur. Ou vocês que não jogam. Sabem que o kit base. Do seu personagem. No momento que o kit base. Do seu personagem é bom. O do Abatur também vai ser. Ok? E tem os que ciclo complementam. No caso a Jaina. O clone da Jaina. Da Slow. Também. Então tipo. É. Que são coisas. Que usavam muito tempo. Então. Isso não é. Pra te afetar. Um torneio desse. É pra você ver. O que eles estão fazendo. Entender. O que vocês estão fazendo. E tirar disso. Algo que pode. Te ajudar. Tá? Não são necessariamente as composições. Pelo amor de Deus. Não sai tentando fazer essas coisas. Eu tô vendo 15 nego pulando. Aí aparece tipo um Gaslow. Com todo respeito. Um Gaslow. O bicho não morre. Ele dá aquela bomba. Explode todo mundo. Aí o Gaslow mata assim. Fala assim. Nossa. Que bosta de composição. Não é assim. É algo difícil de se executar. Não é fácil. Tá? E. A gente tem o fato de. De novo agora. O Global. E é por isso que. Além disso. Tudo que eu quero falar. O outro que surgiu. E. Ressurgiu. É o Illidan. Porque lembrando que. Desses caras. Móveis. O Illidan. Tem um Global. Que é o Hunt. No caso. É a caçada. Nível 10. É. Também. Tipo Faustade. E ele chega na face. Por isso que ele também. Foi um dos alvos principais. Ou também. Selecionados. Nessa brincadeira toda. Porque ele consegue. No 1x1. Digamos que ele esteja no top. Tá? No top aqui. Ah. Ele. E outro Joe. Ele. 1x1 no top. Ele é muito bom. Então. Automaticamente. Ele está ganhando. Ele está ganhando. Ele é tipo um Leoric. Vai. Só que na hora que ele quer. No nível 10. Ele. Já chega. E detalhe. Ele chega no alvo que ele quer. E já chega stunando. O que é melhor ainda. Então. Assim. Acabou-se que. Acho que nesse torneio. Ficando. Um pouco. Vou falar que nesse torneio. Tá? Mas é assim que vai acontecer. Tá? Os torneios criam-se. Os seus próprios metagames. O metagame do torneio. É uma coisa que talvez. Você não vai ver no próximo torneio. Tá? Porque. Vai ser um patch diferente. Que vai ser o do Maltael. E. Esse é um dos problemas. Que você tem de. A gente tem um mês. Todo mês sai um herói. O que é bom para o jogador casual. Mas. Para o profissional não é. Porque você. Digamos que você acabou. De descobrir. Porque esse metagame foi criado. Tá? Ele surgiu. No torneio. Não é que no equipe. Mas tá. Ele. Cresceu no torneio. Vamos usar a palavra. Cresceu. Cresceu. Aí. Digamos que semana que vem. Tem outro torneio. Aí. Vai estar no patch. No Maltael. Tem personagem novo. Tem balanceamento de heróis. Tem mudança dos heróis. Quem disse que vai estar a mesma coisa? E daqui a um mês vai ter outra coisa. E outra coisa. E outra coisa. Demora-se meses. Para você criar uma estratégia. Que você seja. Bom. Não é assim. Bom. É muito difícil. Tá? As pessoas. Por isso que também. Um dos fatores é. Quem melhor se adapta ao patch. Tem mais chance de ganhar o torneio. Não é só quem é melhor. Tá? É quem melhor se adapta ao patch. Ok? Então para vocês que não viram o torneio. Eu gostaria que vocês vissem. E comentassem aqui embaixo. O que vocês gostaram. O que vocês não gostaram. O que vocês gostariam de ver. É. E. É isso. Gente. Outra coisa que eu quero falar. É que. Toda segunda-feira. Na stream. Tem sorteio. De 30 reais da Baronet. Vocês. Para participar. Vocês tem que se inscrever no Patreon. Que está aqui embaixo. Ou na Twitch. Tá? Não é da follow. É se inscrever. Então. A gente agradece. Se vocês pudessem ajudar a gente. A continuar a fazer isso. E. Me avisa o que vocês querem ver do torneio. Se é que vocês querem ver alguma coisa. Se vocês já não viram. Ok? Eu sou cada um. Fico por aqui. Até a próxima. E. Falou. Gostou do vídeo? Então. Clica aqui embaixo. Para você entrar no Patreon. E apoiar a gente. Para continuar fazendo esse conteúdo. Que amamos fazer para vocês. Não se esqueçam também. De ver nossos outros vídeos. Aqui em cima. E se você gostou mesmo. Dá o seu joinha. E não se esquece. De se inscrever aqui embaixo. Se você não se inscrever. Você não vai ver mais. Esta joinha. E aí